A Tua Santa Palavra Palavra de Fé com Padre Paulinho Fecunda a vida do povo, converte o seu coração 1º de julho, 2020 Rezemos com o Salmo 49 Escuta, meu povo, eu vou falar Somente eu sou o Teu Deus A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus No Evangelho de hoje, nós temos a proposta de libertação E de transformação de nossa vida, que vem pelo Senhor Jesus Diante Dele, o demônio, o mal E os males se calam, porque Ele é o Senhor E quando Ele fala, todos obedecem Porque é preciso ouvir-lhe a voz e seguir o seu caminho Mas, infelizmente, aquele povo não se alegrou com a libertação Preferiu ficar apegado economicamente aos seus bens materiais As pessoas não reconhecem a presença de Deus Que as liberta de todo o mal Mas Jesus é aquele que liberta o ser humano na sua origem, na sua essência Como aconteceu com aqueles dois homens possuídos Que representam toda a pessoa humana Possuída pelo sofrimento, pela maldade Pelos espíritos maus Do interesse, do materialismo Daquilo que destrói, escraviza o ser humano Jesus liberta É nele que se encontra a nossa vida Porque Ele é o nosso pastor E nada nos faltará Na alegria e na cruz, viva a vida com Jesus Na tristeza e na alegria, viva a vida com Maria Obrigado, Senhor Jesus Pela Tua presença em nossa vida No enfrentamento desta pandemia Que nós não percamos a paz O senso de justiça e de amor Que somente Tu pode nos dar Por isso, Senhor Tu podes estar conosco E Tu serás sempre para nós A certeza da bênção e da graça maior Na alegria e na cruz É que também nós queremos contar com Tua presença Para um mundo melhor Daí recebamos a Tua bênção Para continuar vivendo diante de Ti E que Tu venhas também Habitar em nós Queridos irmãos, queridas irmãs Venham rezar conosco Participar através do nosso canal Do Youtube Da Matriz de Nossa Senhora da Conceição E também do perfil do Facebook Com a transmissão simultânea da Rádio Congonhas Todos os dias a celebração de segunda a sexta-feira Às 19h E com a presença querida da Rádio do Bom Jesus Às terças-feiras Quintas, sextas-feiras Sábados e domingos No sábado às 15h E no domingo às 18h Que Deus abençoe Cada um, cada uma Na sua vida Na sua espiritualidade Na sua família Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja ao seu lado para defender À frente para conduzir À frente para conduzir Atrás para guardar À cima para iluminar E no coração para conservar Que o Senhor bom Jesus Acompanhe seus passos Acompanhe seus passos Maria Santíssima Proteja E São José Encaminhe seus trabalhos Deus abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém, amém Aleluia, aleluia Eu me consagro Ao vosso amor Oh Mãe querida Do Salvador